E aí galera, Mirobo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sci-Fi Electro. Sim, faz um tempo porque o FL Avançado chegou, então eu estive fazendo mais vídeos para o FL Avançado, mas ele está de volta aqui, então vamos continuá-lo. Pra quem não lembra, a gente estava neste esquema aqui, e isso é a parte antes da drop. A gente ainda tem que mudar muita coisa gente, aliás, porque eu estou de fone novo, então a mixagem toda da música muda. E aí, pra quem não sabe, eu comprei de novo um Siberia Gaming Headset V7, ele é muito bom mesmo. Então vamos remixar a música, pelo menos a drop depois, isso aqui eu conserto depois. Primeiro de tudo, essa drop lead que eu tenho que mudar, ela está muito, muito forte, digamos assim. Vamos ver, foi feita no Serum, se não me engano, sim, foi feita no Serum. Compressor, acho que é só tirar o compressor. Agora ela vai ficar baixa. Neste bass que eu tinha acabado de fazer no episódio passado, eu pedi mais grave. Então, compression... Um pouco de máximos, acho que pode ser no modo default mesmo. Certo, vamos enxergar o espectro. Opa! Ficou coisa extra aqui. Ou não? É, parece que ficou um eco no vocal cu. Deixa eu ver... Abaixa isso aqui, tira isso aqui... Tira todo o release, todo o delay, todo o attack. Acho que é natural mesmo. Vamos ver se eu colocar esse base aqui junto. Isso daqui está em C, tá certo? Só uma vez. Tá bom, agora sim. Melhorou um pouquinho. Tá, agora eu acho que a lead precisa de mais força. Talvez ela precise de mais espaço. Então, Stereo Enhancer. Taca pro lado. Não tanto espaço. Não tanto espaço. Tentando arranjar o volume certo, mano. Tentando arranjar o volume certo, mano. No dedos pode ser um pouco mais alto. E o Stabs pode ser mais alto aqui nessa parte Sim, pode E aqui o que que podia incorporar a Compression? Porque ele está incrivelmente baixo Então vamos lá, Maximus Cadê você, cuzão? Você está aqui Cara, ele tem bastante ação na parte do agudo, então Tá, nem tanto, mas... Tanto Pronto Agora é só pegar tudo isso daqui E tacar numa SiteChain Então vamos criar a minha SiteChain Porque eu acho que eu já criei Coloca pra cá Bota nome SiteChain Na cor branca Porque eu adoro branco pro SiteChain Por algum motivo do capeta Tá, eu tenho que ligar você Então O SiteChain é ligado no Premaster Certo E aí eu ligo as porra no SiteChain Você 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 Acho que você não precisa Tá, Drop Lead precisa com certeza E você também precisa Tá, agora liga Você de secundário E pode ser só o Kick por enquanto Vamos lá então A gente coloca o nosso Freak Limiter Ciling no máximo Todas as variáveis de tempo No zero Compressão SiteChain E Dubstep Kick Muito forte Agora é só a gente modelar o nosso Kick Pro modo que a gente quer No caso o meu Kick, né O Kick é meu, né De vocês Mas a gente dá um desconto E o Kick precisa ser bastante Bem grave E o Kick E o Kick E o Passar 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 Tchau, tchau. 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 E se eu colocasse flanger, como é que fica? Vou fazer um loop aqui, eu devia ter feito isso faz um tempo já. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau!